Fala jovens O negócio é o seguinte Chegou para nós ontem Do José Luiz Cardoso Lá de Três Rios, Rio de Janeiro Olha o que o José Luiz mandou para a gente Vamos ver o que o José Luiz mandou para nós Vamos lá Um carburador de Fusca Você está filmando ali de cima? Não, não, não faz gracinha não Sobe na mesa não Para meu Você está pôr na mesa para trás jovem Vamos lá Carburador de Fusca 1300L Dá um pouco de folga no eixo Parece que é original ainda Aparentemente está muito bonito o carburador Vamos ver o que ele escreveu para nós Ah, tá Beleza Bom É um carburador 1300L H30 PICS Tá Está bem bonitão S? É, PICS Então é isso gente Vamos desmontar Vamos fazer o orçamentinho E falar com o nosso amigo da luz Beleza? Valeu